Vamos acionar Camila Rodrigues agora ao vivo no Balanço Geral, vamos trazer informação daquele caso do policial militar que matou um vigilante, vigilante Romário Santos, crime que aconteceu no dia 23 de julho deste ano. Pois é, ele foi ouvido hoje pela Justiça. Os familiares estão protestando aí e a Camila está acompanhando e vai trazer mais informação. Camila, muito boa tarde pra você. Oi, Aloares, boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Gente, então a gente tem informações atualizadas de que sim, o Elsinval José Aderlardo, que é o policial, o sargento da Polícia Militar, ele teria que ser ouvido sim, a oitiva dele inclusive estava marcada pra hoje aqui na Corregedoria da Polícia Militar, porque aqui corre aquele processo administrativo concomitante ao processo criminal. Mas essa oitiva foi remarcada, a gente soube agora há pouco então dessa remarcação da oitiva, para a próxima terça-feira e não vai mais acontecer de forma presencial, vai acontecer agora de forma virtual. De toda forma, a família toda do Romário se reuniu aqui na porta para protestar também, para falar um pouco mais desse assunto e para acompanhar, né? Eles estão acompanhando todo esse processo. Inclusive, estou aqui com o Gabriel, que é primo do Romário, e ele estava me contando o seguinte, que eles acreditam que houve essa transferência da data, né? Para ele ser ouvido aqui, né, Gabriel? Justamente por conta dessa movimentação que a família tem feito desde sempre, né? Muito obrigada pela sua participação, pela participação de todos aqui. Explica para a gente, vocês têm então essa... a consistência disso, de que esse depoimento foi remarcado justamente por conta dessa movimentação da família, né? Boa tarde para você, Gabriel. Boa tarde, boa tarde, Aluários, boa tarde a todos. Aluários, mais uma vez, né, a nossa família está aqui protestando, agora aqui na porta da Corregedoria. O depoimento dele estava marcado para hoje, mas ele foi adiado, ele foi remarcado para terça-feira devido à nossa manifestação. A tentativa de esconder um pouco o rosto dele, né, de blindar o assassino, de toda essa situação, de toda essa tragédia, essa tristeza que ele veio trazer para a nossa vida. Como é que está sendo? Já são três meses, né, como o Aluários disse no começo, na abertura, o crime aconteceu no dia 23 de junho, na frente da filha, né, do Romário, de 14 anos de idade. Como é que está a família? Como é que passou a família nesse tempo todo? Como é que vocês estão? Arrasados, né, destroçados, o sentimento de dor, de luta, de injustiça, de impunidade, ele só cresce, ele só aumenta. A gente, esse processo, esse procedimento administrativo, Aluários, ele foi iniciado, todo mundo foi ouvido, já era para ser finalizado e ele foi reiniciado, por erros, né, na formalidade do procedimento, e aí passaram a ouvir as testemunhas novamente, agora vão ouvir o acusado de novo. Então, a gente está aqui pedindo para o Coronel Daniel Corregedor que venha atuar nesse caso de forma exemplar, que esse assassino, ele venha a ser punido, que ele venha a ser expulso da polícia militar e que ele venha a ser preso. É, eu quero aqui de pronto agradecer a Record, agradecer as pessoas que vêm nos ajudando, vêm mostrando o caso, vêm, de alguma forma, ajudando a nossa família a pedir justiça, porque o sentimento de impunidade, de injustiça, ele é muito grande. E a gente vê, assim, as coisas paradas, nada acontecendo, então a gente tem que vir, a gente tem que mostrar, tem que falar, para que a gente possa ter a punição. E aí, para o pessoal de casa relembrar esse caso, Aluários, aconteceu no dia 23 de junho, na Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia, o Romário estava saindo de casa para ir à casa da mãe dele, acompanhado da filha de 14 anos, quando ele viu o sargento da polícia militar urinando no muro, logo à frente da sua casa. E ele foi lá pedir para que ele não fizesse aquilo, e imediatamente, sem qualquer conversa, sem qualquer abordagem, esse policial militar sacou a arma e atirou no Romário, que chegou a ser socorrido, mas infelizmente morreu no hospital. Romário que deixou dois filhos, né? A esposa, inclusive, que passa por tratamento, né, Gabriel? É, a esposa tem anemia falciforme, ela toda semana está no hospital, doente, uma filha de 14 anos, uma criança de 5 anos, que fez aniversário na Semana do Fato. O Romário simplesmente falou para ele que não era lugar de urinar lá no muro, ele de maneira covarde matou o meu primo na porta de casa, na frente da filha. Então, Aloares, é uma sensação de, como eu falei, de injustiça, de impunidade. Esse procedimento que já era para ter sido finalizado, ele vem sendo adiado, é um sofrimento maior, é uma dor maior. Já era para a gente ter uma resposta da Corregedoria do Comando da Polícia Militar, do que vai ser feito com esse assassino. Ele não representa a Polícia Militar, ele não representa os policiais que estão na rua agora, defendendo a sociedade. Ele é um bandido, ele é um assassino, ele precisa ser preso, ele precisa ser expulso da Polícia Militar, que é o que a gente espera. Inclusive, o Elsinval, o Aloares, ele teve a medida de afastamento das suas funções, das funções ostensivas, né, de andar na viatura e ir para a rua mesmo, durante 60 dias. Esse tempo já se esgotou, esse afastamento já acabou, e ele foi remanejado para Piracanjubra, para Porangatu, perdão, para Porangatu. E ele está atuando nas funções administrativas, inclusive, você estava me contando que, aos sinais de semana, vocês cruzam com ele em Aparecida de Goiânia, Gabriel? É uma vergonha, né, Aloares? É um escárnio. A gente tem que conviver com esse assassino ali na região da Cidade Livre, do Marista Sul, ele passeando ali com a família dele, como se nada tivesse acontecido. Passa lá na porta, frequenta o distribuidor, a gente vê ele no supermercado, andando ali em Aparecida, como se nada tivesse acontecido. Como se, de fato, matar uma pessoa por uma discussão, discussão não, porque não teve discussão, por um motivo banal, fútil, como o delegado colocou, compensa. Ele foi lá, matou, porque ele achou que deveria matar, ficou impune a sensação que compensa. Cadê a punição? O que foi feito? Ele se apresentou na delegacia no dia seguinte, não teve flagrante. Ele passou a responder o procedimento, o inquérito em liberdade. O inquérito foi finalizado depois de 90 dias. Isso via de regra não existe. 90 dias para finalizar o inquérito. O laudo da Polícia Técnico-Científica, inclusive, aponta que o depoimento dele é mentiroso. Ele não atirou no chão. A trajetória do projeto, ela foi linear, e ela foi ascendente, ou seja, o projeto veio de cima para baixo. Ele não atirou no chão, e o projeto não recocheteou e acertou o Romário. Não, não foi isso. Foi de cima para baixo. Ele acertou o peito do Romário. Ele matou o Romário na hora, na frente da filha dele, na frente da esposa. Cadê a punição? Coronel Daniel, que é o corregedor, a gente espera do senhor uma punição para esse assassino. A gente espera que não seja só mais uma estatística, um caso isolado. Não, não foi. Ele matou, ele tirou a vida de um trabalhador, de um pai de família, ele destruiu toda a nossa família e a gente está aqui pedindo justiça e nada acontece. Cadê a punição, Aloares? O que vocês esperam é para amenizar um pouco, principalmente, essa sensação de impunidade. A gente espera do Poder Judiciário e da administração pública, da corregedoria, punição. No âmbito da corregedoria, a expulsão, no final do procedimento administrativo. Por isso que a gente está aqui cobrando, porque os oficiais que foram colocados, Aloares, para julgar esse assassino, já trabalhou com ele. A gente não está aqui afirmando nada, mas a gente está aqui para pedir para os oficiais para olharem. Ele matou uma pessoa, matou um trabalhador, ele não matou um bandido, ele deixou uma família destruída e a gente quer punição. E no âmbito do Judiciário, a gente espera, sim, que ele seja levado para o Tribunal do Júri e que ele pegue uma condenação de maneira exemplar, que ele venha ficar preso e que ele venha pagar pelo que ele fez. E expulso, sem receber um real da Polícia Militar de Goiás. Obrigada pela sua participação, Gabriel, aqui o pessoal manifestando bastante, né, Aloares, querendo aí respostas. Eu entrei em contato com o delegado, que é responsável por esse caso, na parte criminal, ele me disse o seguinte, que o inquérito foi finalizado, até o Gabriel disse isso para a gente, depois de 90 dias, foi encaminhado ao Poder Judiciário e o indiciamento foi homicídio qualificado por motivo fútil, cuja pena é de 12 a 30 anos de prisão. Claro, né, Aloares, a gente segue acompanhando isso, na próxima terça-feira também a gente quer acompanhar, ver de perto como é que essa história vai se desenrolar e dar uma resposta para essa família, não só para essa família, né, Aloares, mas uma resposta para a sociedade mesmo. Eu volto com você. Pois é, e esse policial militar aí, ele tem uma proteção grande na corporação, né, porque primeiro, né, logo após matar o Romário, ele foi transferido para um batalhão lá no norte de Goiás. Ou seja, ele acabou de matar o Romário e ao invés de ir atrás, prender, punir, fazer qualquer coisa, a primeira providência foi o quê? Numa canetada, mandaram ele lá para um batalhão no norte de Goiás. Aí depois, em seguida, lá desse batalhão, ele foi colocado à disposição da Corregedoria. Agora, peraí, o camarada pratica um assassinato a sangue frio e é transferido, o primeiro ato é transferir esse homem de batalhão, transferir esse homem de local de trabalho. Ou seja, agora, como os familiares estão na porta, a não cancelar o depoimento dele, cancelar o depoimento dele. Agora, só na próxima terça-feira e de forma virtual, ele vai para o banco, para a casinha dele, para onde ele quiser e aí de lá ele vai prestar depoimento. Agora, será que não está tendo proteção demais para esse policial? Agora, o que é esse policial? Por que ele tem tanta proteção dentro da corporação, hein? Por que será que ele tem tanta proteção dentro da corporação? É uma pergunta que a sociedade e a família também estão cobrando aí realmente agilidade na investigação. Isso foi em julho, julho, agosto, setembro, olha aí, já estamos entrando e já entramos em outubro e até agora esse caso ele não foi sequer ouvido na corrigedoria, isso chama-se proteção, corporativismo. Muito obrigado, viu, Camila? Muito obrigado aí, corporativismo. Se fosse um cidadão comum que tivesse matado o policial, o cidadão já estava na cadeia há muito tempo. e aí o o o o o